Estou a hora, esse é o momento de mostrar toda a nossa ousadia O campeonato mais disputado do mundo, com garra, paixão e alegria Moça e raça, com a bola no pé, são os frutos dessa nossa arte Despertando em cada coração, o sonho, o brilho, o dia campeão Vamos jogar, vamos lutar, vamos em frente, a festa vai começar E é pra ferver, e é pra ganhar, é bola na rede, eu sei que dá Levanta essa taça, a chiva torcida, por todo o Brasil E é pra ferver, e é pra ganhar, é bola na rede, eu sei que dá Levanta essa taça, a chiva torcida, por todo o Brasil Levanta essa taça, a chiva torcida, por todo o Brasil Levanta essa taça, a chiva torcida, por todo o Brasil Levanta essa taça, a chiva torcida, por todo o Brasil E é pra ferver, e é pra ganhar, é bola na rede, eu sei que dá Levanta essa taça, a chiva torcida, por todo o Brasil E é pra ferver, e é pra ganhar, é bola na rede, eu sei que dá Levanta essa taça, a chiva torcida, por todo o Brasil E é pra prize torcida, por todo o Brasil Brasil!